Na paz e na glória de Oloron. Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, canal feito com muito carinho e amor para você que busca orações e proteção. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. 10. Orações da Pomba Gira, só as mais poderosas. Oração 1. Minha querida Pomba Gira, Maria Padilha das Almas, eu te peço assim, vá até onde estiver esta pessoa, falar o nome, e não deixe que ele descanse até que volte para mim. Que assim seja com os poderes da terra, a presença do fogo, a inspiração do ar e a virtude das águas, eu invoco as trezes almas benditas. E pela força das lágrimas derramadas por amor através de corações sagrados, esteja onde estiver neste momento, seu espírito vir até mim amarrando-se ao meu de forma definitiva. Que se banhe na essência de meu amor e que jamais possa desejar uma outra mulher. Que tenha olhos apenas para mim. Salve, ó Pomba Gira. Oração 2. Eu invoco a Pomba Gira Maria Padilha das Almas, para que hoje mesmo, falar o nome, me procure, que ele volte para mim e que todo tipo de feitiçaria lançado sobre nós dois se disfarça. Peço-te assim, ó Gira, vai mulher, gira a meu favor trazendo para mim o meu amor. Pelo ar que move, pelo fogo que transforma, pela terra que cura, vai girando, e a rocha vai girando. Traz para mim, nome, de volta o mais breve possível, louco e perdidamente apaixonado por mim. Que ele retorne de forma definitiva para os meus braços e para esta casa. Assim eu lhe roubo. Atendei-me. Oração 3. Eu invoco Marica Padilha das Almas, a Pomba Gira, para que, falar o nome, ame apenas a mim e que me dê o seu amor, seu carinho e tudo o que eu preciso. Que ele não olhe para nenhuma mulher que não seja eu. Que se sinta bem apenas do meu lado. Que sinta desesperadamente a minha falta e venha agora mesmo ao meu encontro. Que ele me peça desesperado para que eu jamais o abandone. Que ele sinta excitação somente por mim e que não consiga parar de pensar em nós dois juntos até o momento em que vier me procurar. Oração 4. Maria Padilha das Almas, peço-te que, falar o nome, fique de quatro por mim e eu nunca mais irei sofrer por ele. Pelos teus grandiosos poderes, toda poderosa Rainha do Cruzeiro das Almas e de toda sua falange, lhe invoco para que ele seja meu por inteiro, que venha ao meu encontro, me peça para nunca o deixar e assim eu ficarei para sempre com ele. Que ele não consiga fazer nada, nem sair com os amigos, nem ficar com a família, sem ter a minha presença por perto. Que ele me deseje o tempo todo, a todo instante e todas as noites. Que ele fique completamente louco para me ver e que sem mim entre em desespero, somente encontrando calma na minha presença, assim seja. Oração 5. Com a ajuda e a força de Maria Padilha das Almas, você, falar o nome, não terá paz, nem sossego e pensará o tempo todo em mim, lembrará da minha imagem, do meu cheiro, do meu beijo, do meu sexo e repetirá o meu nome sem parar. Nesse momento eu te chamo, repetir o nome sete vezes, venha a mim ardendo de paixão, sedento de desejo e cheio de tesão. Apagarás o passado e ficará ao meu lado para o resto da vida. Assim está feito. Oração 6. Com a ajuda de Pombagira Maria Padilha das Almas, neste momento, onde quer que você esteja, falar o nome, está desejando me abraçar com carinho, com amor e paixão. Eu também te quero, então nos uniremos pelos poderes de Maria Padilha das Almas, para que o meu nome e o seu sejam pronunciados juntos, falar o nome dos dois juntos por sete vezes. Oração 7. Com a Maria Padilha das Almas, Pombagira, gira sobre a cabeça de, falar o nome, de forma que ele não consiga ter sossego até que me procure. Encha os pensamentos dele com a minha imagem, para que ele não possa comer, nem beber, nem descansar, até que venha a minha procura. Que ele me deseje, chame pelo meu nome, veja a minha imagem em todos os lugares. Que ele não consiga olhar para nenhuma outra mulher, pois só tem olhos para mim. Usa os teus poderes, ó Rainha Poderosa, e acione os seus guias para me auxiliar neste momento. Oração 8. Ó Rainha das Sete Encruzilhadas Maria Padilha das Almas, lhe chamo neste momento para lhe implorar sua poderosa ajuda. Faça com que, falar o nome, volte para mim, que ele não tenha descanso enquanto não voltar para mim. Que não coma, não durma, não consiga se distrair, pois a minha imagem não sai de seu pensamento. Que ele me deseje, me chame, se dê conta de que está perdidamente apaixonado por mim e que me procure e fique comigo para sempre. Com a força dos quatro elementos, que o meu amor seja novamente meu. Atendei-me, ó Pombagira. Oração 9. Gira, Rainha Pombagira, Maria Padilha das Almas, Rainha do Cruzeiro das Almas, gira sobre a cabeça de, falar o nome, onde ele estiver, para que os seus pensamentos sejam todos comigo, para que ele me deseje, me queira, me ame, chame por mim, que não tenha olhos para mais ninguém. Que ele venha até mim, se arrastando feito uma serpente, desesperado pelo meu amor, pelo meu beijo, meu sexo. Que ele fique desesperado pela minha presença e me procure o mais rápido possível. Gira, gira, até que ele retorne para mim e eu vos agradecerei para sempre. Oração 10. Ó minha cigana amada, Maria Padilha das Almas, faz brotar em mim a tua beleza e a tua sensualidade. Tu és tão poderosa, bela e desejada, quero ser como tu és para que eu possa encantar o coração daquele que eu tanto amo. Ó me deis a tua beleza e graça, a tua formosura, para que ele ao meu olhar me deseje e não consiga mais olhar para nenhuma outra mulher, deslumbrado e apaixonado por mim. Ajuda-me cigana dourada, pomba gira, rainha do cruzeiro das almas, faz com que eu seja bela como tu és. Obrigado, por assistir a mais um vídeo do canal Umbanda Brasil. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.